Música O projeto de lei que concede incentivos fiscais para a indústria da farinha de trigo vai sair de pauta até que seja elaborado um estudo do impacto financeiro da proposta para o Caixa do Estado. Foi a decisão da reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Tributação da Alerje. O texto estabelece o crédito presumido nas operações de saída interestaduais para que a carga tributária efetiva seja de 1%. Enquanto estiver em vigor o regime de recuperação fiscal, as indústrias do setor terão um recolhimento adicional de CMS de 10%. A proposta do deputado Marcelo Cabeleireiro já foi analisada no plenário e recebeu 21 emendas. Um projeto como esse, do deputado Marcelo Cabeleireiro, impacta a nossa receita, ou negativamente ou positivamente. Tanto o negativamente quanto o positivamente tem que ser traduzido em números. Há que se ter simulação. O projeto não é acompanhado de simulação. Isso está observado claramente no meu voto na CCJ. E esta para mim é uma questão de fundo, pelas questões de legalidade perante ao regime de recuperação fiscal. Porque o resultado desse impacto na receita necessário e obrigatoriamente tem que dar positivo e não negativo. Não pode representar perda de receita. Dados da Firjan e do Sindicato de Produtores de Trigo mostram que o Estado perdeu competitividade no setor. 60% das empresas sediadas no Rio fecharam as portas. E grande parte do produto consumido aqui vem de outros estados, principalmente do sul do país. As entidades apoiam a proposta em votação na Alerj para reverter esse quadro. A indústria de moagem de trigo perdeu mais de 60% das empresas aqui instaladas. E resumindo hoje, há duas empresas que trabalham, por incrível que pareça, com 50% da sua capacidade instalada. A aprovação da PL em discussão é fundamental para a reversão desse quadro, para a geração de emprego e para o desenvolvimento da indústria, principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas a Procuradoria do Estado e a Secretaria Estadual de Fazenda apontaram riscos de insegurança jurídica, já que a legislação copia benefícios de outros estados. Segundo a representante da Cefaz, o texto pode gerar ações do Ministério Público e do Conselho de Recuperação Fiscal. A Secretaria também cobrou um estudo de impacto financeiro que mostre como a mudança tributária vai beneficiar o estado do Rio. Nesse contexto, é que a gente sugere que a Firjan, junto com a Alerj, já que esse é um projeto de lei, de iniciativa do setor econômico ligado à Firjan, apresentem para nós, para que a Secretaria de Fazenda possa cotejar e possa, inclusive, contribuir um estudo de impacto da renúncia junto com o efeito que vai haver no setor, porque senão a gente vai ter um problema sério no regime de recuperação fiscal.